Virtual Records Já basou Já basou Já basou Já basou Maniga, avisa aos teus amigos Todos os niggas da tua gang Que esse niggas já basou Real niggas consciente, diferente desses guetos Que esse niggas já basou Assino cheques, pago em cash Que esse niggas já basou Espera em salário, tenho vários ao comando Assino que esse niggas já basou Calças acima de mil Style é tipo, é desfile So rude e so real My swag in most is gonna kill I'm famous like Lil Beatas querem me curtir Sabem, pago as contas quando é kill Bolsos tipo de bachir Taco vendo o raço, mas eu brilho todos os dias Eu não dependo, conta muito menos da família Hoje pago minhas contas e me sobra uma quantia Focado na minha life todo dia, tô na via Com vida eu faço life, não preciso de má via Confio só no Deus que comigo faz magia Eu já basei meu nigga, se não acredita fica Comido meu suor, hoje eu tô saí barriga Minha nigga avisa aos teus friends, todos os niggas da tua gang Que esse niggas já basou Real nigga é consciente, diferente desses ghets Que esse niggas já basou Assino cheques, pago em cash, não faz de mil Esse niggas já basou Espera em salário, tenho vários ao comando Esse niggas já basou Me, I got the passport, chile with my big friend Man, it's not problem, I hope you can see this So tell me what you see Have you ever played with nigga like me? Have you ever fucked the same bitch with nigga like me? Don't compare to me bro, tu não estás no nosso level Me and came in famous with this shit big level I got chance, full cones, black mamas on my dick See the drugs, cocktail full niggas on my zip Kevin famous, tô na via, como os niggas Eu sempre fui um raço, como o rap, eu não podia Já me humilhei bastante, até parece que previa Que eu ia estar no top, quem diria, mama mia Ei, hoje hoje já estou no outro way Nigga nessa life, tens que lutar pra ser alguém Juro que eu não fracassei Fui duro nessa vida, hoje dizem que eu já passei Mano, avisa aos teus friends, todos os niggas da tua gang Que esse nigga já basou Real nigga é consciente, diferente desses cats Que esse nigga já basou Assino cheques, pago em cash, não faz de mil Ei, esse nigga já basou Espera em salário, tenho vários ao comando Ei, esse nigga já basou Mãe nigga avisa aos teus friends, friends, friends Real nigga consciente Friend, 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 friend E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Tchau, tchau